Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351 1314 Todos desejam ter a festa dos sonhos A D3 Audiovisuais colabora para que o seu sonho seja concretizado Oferecendo o melhor serviço para animar a sua festa Confira Fazer festa é sempre muito bom Mas para ela ser um sucesso Qual seria a receita? Perguntamos para a D3 Audiovisuais Que entende do assunto São vários ingredientes Um deles é a questão da iluminação Tem que ter uma iluminação adequada Para o tipo de ambiente, para a ocasião Nós temos que ter também Pessoas com astral legal E o mais importante de tudo O DJ O DJ tem que ser um cara para cima Tem que estar tocando as músicas Que estão de acordo com o ambiente A altura do som é muito importante E assim, quando eu digo As músicas tem que estar de acordo com o ambiente Ele tem que estar falando a mesma linguagem da pista de dança Música E como saber qual o melhor O melhor repertório musical A ser usado para agradar todos os gostos Numa festa nós temos que observar o estilo de cada convidado Pessoas com várias idades E cada uma tem seu gosto Seu estilo musical E por isso nós temos que fazer um mix Durante a festa Para agradar a todos E isso vai desde os mais clássicos Como o bolero Dança de salão Até os ritmos mais atuais A D3 reúne soluções inovadoras E criativas Para fazer do seu evento Inesquecível Existe aquela coisa da convergência Em som e imagem E a gente tem trabalhado muito em cima disso Nós temos equipamento novo agora Que ao mesmo tempo que a gente está tocando A imagem O áudio está simultâneo E isso tem assim Surpreendido bastante as pessoas E aqui como você pode ver Aqui atrás Tem um show de imagens E isso acaba envolvendo mais as pessoas Dando um clima mais up Para a ocasião A interação do DJ com os convidados É outro ponto que faz diferença Ter sempre a pista cheia É uma prova que a festa já deu certo E que o pessoal está curtindo Música animada O pessoal sempre animado A gente no ritmo Os noivos deram um baile para a gente Só para empolgar mais ainda E a gente está curtindo E vamos acabar essa festa só de manhã Longe não tem horário A música é a alma da festa Portanto, contratar uma equipe qualificada Como a D3 Que leva uma super estrutura Com equipamentos modernos É a garantia de ótimas lembranças Música 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 Essas e outras matérias você confere em nosso site www.eventostv.net Obrigado pela visita Volte sempre Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Música 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 Música